A gente sabe que o consumidor brasileiro está procurando carros usados, mas como saber quais são os carros usados mais confiáveis em 2024? A gente pediu uma ajudinha aí para a inteligência artificial, pois é, o ChatGPT. Fomos lá e perguntamos, quais são os carros usados mais confiáveis? E falando em confiável, você deve ter notado que eu estou com uma t-shirt da Insider, né? É impressionante o conforto que ela proporciona. Ela não amassa, é anti-odor, ou seja, você pode colocar na bolsa da academia, por exemplo, ou colocar na mala para viajar, coisa que a gente faz muito para cobrir os lançamentos. Já tira, coloca no corpo e ela já se ajusta imediatamente, não fica amarrotado. E a Insider saiu na frente com as promoções do Black November. E o Autopapo vai te ajudar a investir nessa t-shirt tecnológica com o cupom AUTOPAPO15, que já te garante 15% de desconto nas compras na Insider. Mas pode ir além, os descontos podem chegar a até 40%. Clica aí no link que está aqui na descrição e garanta já a sua t-shirt da Insider. E agora voltando à lista dos 10 carros usados mais confiáveis do Brasil em 2024, lista feita pelo ChatGPT. Claro, quem abre a lista é o queridinho aí dos consumidores, o Toyota Corolla. E sabe como o ChatGPT justificou ele como o carro usado mais confiável do Brasil? Claro que durabilidade e baixa manutenção foram as justificativas do ChatGPT para classificar o Toyota Corolla como o carro usado mais confiável do Brasil em 2024. Já vamos partir para a segunda lista. Outro japonês esperado, Honda Civic. E o ChatGPT usa as mesmas justificativas para colocar o sedã japonês em segundo lugar. Mais um japonês na lista dos carros usados mais confiáveis em terceiro, outro Toyota. Sabe qual que é? O Etios. Aqui o ChatGPT fala que ele tem a manutenção barata e reforça a durabilidade aí do carro da marca japonesa. Pois é, os orientais aí dominando o ranking dos carros usados mais confiáveis. Agora, Honda Fit. Segundo a inteligência artificial, o Honda Fit é conhecido por ter baixa manutenção, além do espaço interno como destaques. O quinto carro usado mais confiável na lista criado pela inteligência artificial agora é um alemão. Palpite? É o Golf. Pois é, é um carro que segundo o ChatGPT tem um bom nível de acabamento e confiabilidade mecânica, principalmente nas gerações mais recentes. E aí, o que você está achando até agora dessa lista aí do ChatGPT polêmica? O que você achou aí dos cinco primeiros lugares? Calma que o sexto lugar ainda pode te surpreender, é outro japonês. Finalmente saímos aí do Honda e Toyota e a inteligência artificial colocou o Nissan Marti na sexta colocação, falando que ele é uma ótima opção entre os carros compactos, realçando mais uma vez durabilidade dos carros japoneses e a confiabilidade mecânica. Você achou o sexto lugar estranho? Então, peraí, vamos continuar acelerando nossa lista, que vem o sétimo lugar dos carros usados mais confiáveis em 2024, segundo o ChatGPT, é o Chevrolet Cruze. Isso mesmo, o Chevrolet Cruze. Por que será que a inteligência artificial colocou ele na lista? Vamos ver a justificativa que ela deu. O sedã tem boa oferta de tecnologia e confiabilidade de motor e câmbio. Pois é. Agora, mais polêmica, o ChatGPT, pelo visto, gosta de contradizer o que o mercado vem dizendo. Em oitavo lugar, temos o Ford Ka e segundo a justificativa, segundo o que foi dito aqui na hora de fazer a lista, o carro ainda, embora Ford saiu do Brasil há algum tempo, o carro ainda tem uma facilidade de peças disponíveis no mercado e uma mecânica simples de ser feita a manutenção. Faltam mais dois na nossa lista dos carros usados mais confiáveis do Brasil em 2024, reforçando aqui, segundo o ChatGPT, em nono, Hyundai HB20, justificado pela inteligência artificial como um carro de bom volume de venda, então ainda atrativo no mercado, com boa durabilidade e um custo de manutenção acessível. Repara que essa é a régua aí do ChatGPT. E quem fecha a lista aí é o Volkswagen Polo, em décimo lugar. Ele é conhecido pelo equilíbrio entre tecnologia, desempenho e confiabilidade. E aí, o que você achou dessa lista do ChatGPT? Reforçando, foi feita pelo ChatGPT, não vem me xingar não. Concorda? Discorda? Pois é, a gente achou bastante polêmica aqui na redação. Então deixa aí nos comentários, compartilha, vê com seus amigos o que eles acharam também. Vou te pedir também para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e acionar o sininho para saber toda vez que tiver um conteúdo novo postado por aqui. E temos conteúdo novo todos os dias. Acesse também autopapo.com.br. Valeu, pessoal. Até a próxima.